Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos irmãos Beth E hoje a mansão tá lotada de pessoas Tá o gringo aqui, tem o Claudinho Tá meu irmão, tá a Duda O chefinho tá chegando Então a mansão tá cheia de gente, a mansão Só que eu pensei em fazer uma trollagem sozinho, tá ligado? Uma daquelas trollagens épicas pra você, tipo, dar 100 mil likes neste vídeo Você vai ver que o bagulho vai ser da hora, hein? Isso, vou dar uma espiadinha aqui porque Olha aqui, ó, que o pessoal já tá aprontando A Duda tá ali, né? E ela que é a personagem da minha trollagem hoje Ela tá gravando tiktok ali, ó Deixa eu ver se tem mais gente Tem alguém ali atrás, quem que é? Ah, o gringo louco O gringo louco tá malhando, ó Ô, Duda Vem aqui rápido Vem Vem Muito da hora, mano Simplesmente Você vai dar um tapa na minha cara, assim, ó Bem forte, assim Na frente de todo mundo De verdade? De verdade Tem que ser de verdade pra ser real Pra todo mundo acreditar Só que, claro, vai ser uma trollagem E eu já pensei em tudo Só precisa topar, você topa? Eu topo Fechou? Fechou Vamos lá? Então como que vai ser? Como que é a trollagem? Ó, eu já deixei mais ou menos preparado Vem pra cá A trollagem vai ser, tipo, como se eu tivesse bravo com você Porque você pegou minhas coisas, tá ligado? Tipo... Tipo o meu secador Minhas coisas, ligado? Você tá usando minhas coisas Esse vai ser o motivo da nossa briga Daí o que eu fiz? Eu coloquei as coisas ali no banheiro Só não pode deixar ninguém ver a gente O gringo tá treinando Vem Vem aqui Vem aqui Oi, Aaron Cadê o resto da pessoa? Escritório Tá, deixa eu ver Ó, o Luqueta tá ali, ó Luqueta tá ali É, tá os dois ali Tá os dois ali Ó, entra no banheiro Entra aqui, entra aqui Isso aqui eu já deixei preparado pra gente Mas a gente vai deixar aqui? Então o senhor também vai dar uma espalhada pela casa, entendeu? Então pode pegar essa escova Colocar Tá no sofá O secador pode tá, sei lá No chão jogado aqui mesmo Pode, pode tá, tipo, aqui É jogado Já pode pôr, já pode pôr já Eu vou pegar essas maquiagens Vou deixar essas maquiagens aqui, assim Ah, vou deixar aqui, ó Escova aqui, pá Ah, dá pra deixar Onde você acha que a gente deixa? É o pincel? Deixa ele jogado aí Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Hum, meus laqui, meus laqui, isso Finge que você usou Isso, boa Deixa eu deixar o chão Isso Deixa eu jogar daí Pronto Tá Agora o próximo passo é esconder a cama Certo Tô pensando Tô pensando em esconder ela aqui Porque no final do vídeo Tô pensando em expulsar você da casa, tá ligado? Daí que você vai ficar bem brava E vai me dar um tapa na cara E vai sair, sabe? Tá Te ensina Não dá pra pôr ela, tipo, atrás da almofada É, ou atrás da almofada ou atrás da televisão Tá Não dá até mesmo Bom, gente, a gente vai pensar em um lugar top pra deixar a câmera Pra não falhar, pra dar certo a trollagem Mas pra isso, a galera tem que deixar muito like, né, Dudinha? Galera, pelo menos 10 mil likes 10 mil likes Comenta muito quais trollagens vocês querem Tem que trollagem mais vezes Vão ser Vão ser Vocês da trollagem Boa Tô empolgado, vamos lá Vou esconder a câmera Marcha Seguinte, rapaziada Já escondemos a câmera ali, ó Atrás da televisão Já tô no banheiro aqui Onde já tá bagunçado, tá ligado? Tá aqui os bagulho Tá pra lá também E agora eu falei pra Duda Pra Madu O que vocês preferem chamar ela? De Duda ou Madu? Porque ela tem esses dois apelidos E a gente tem que deixar um fixo pra ela Mas vamos pro que interessa Agora eu já vou começar Me dar uma bronca nela Vou começar Fazer o clima esquentar Pra todo mundo da mansão ficar preocupado Entendeu? Então Agora é comigo Eu tenho que Entrar no personagem, tá ligado? Entrar no personagem pra o bagulho ficar legal Vamos lá então Nossa, mano Cadê meu secador Que eu não acho em nenhum lugar, tio? Ninguém viu meu secador, não? Ô gringo Você não viu meu secador? Não Alguém tirou do meu quarto Dá uma procurada aí Ô cadê meu secador, tio? Ô vocês pegaram a janela Olha o secador aqui, parça Quem colocou o secador? Olha no chão o bagulho Se não foi ninguém Pra Duda, né? Ô Duda, sem fiar aqui Não, pra eu conversar com você Vem aqui Você que deixou meu secador ali? Ah, porque não precisa deixar no chão, né? Pode devolver no meu quarto Ah, tá bom, desculpa Ah Não foi por querer Eu só peguei pra usar Só rapidinho Daí eu devolver no lugar Ó, meu secador no chão, parça Tá Daí Daí que já é Foi a segunda vez que ela pegou Uma vez eu encontrei no secador No quarto do caldinho A outra No banheiro Mas eu tava no chão No quarto do caldinho Que? Foi sem querer Agora Mas eu acho que foi eu que ela fez Se você pegou no meu quarto Não foi ela Então Eu vim aqui no banheiro também, na verdade E meus lá que? Você pegou lá que também? Peguei E aí ficou Você pegou lá que também? Peguei Eu me escurei Mano, tá pegando todas as minhas coisas, tio Mas eu tô pegando todas as minhas coisas, tio Mas eu tô pegando todas as minhas coisas Tudo bem, mas você é meu irmão Ela tá entrando no meu quarto E pegando as minhas coisas Ela nem pediu Mas eu esqueci, eu achei que não tinha problema Era só pra usar rapidão Eu ia guardar no lugar Ah, mano Louquinho Não é, parça Olha isso Tá bom, eu não pego mais Não, não é questão disso Você pode pegar quantas vezes você quiser Só que você tem que devolver No lugar que você pegou, entendeu? Eu guardo Não, não é questão de guardar, parça Eu guardo, mano Só que, mano, as coisas irritam, Zé Olha aqui Minha escova no sofá Laqueiro Ah, mano Quer saber, parça? Nossa, tá construída? Ah, porque não é coisa do bagulho de vocês, né, mano Que isso Ah, Zé Todas essas coisas Deixa tudo espalhado Você ia gostar? Não, não Porque eu gosto de achar tudo no lugarzinho Mano, é a nossa vida pessoal também, Zé Meu banheiro, meu quarto Ela não pediu Não, sim, ela não pediu Só que é... Você poderia ser mais leve, cara Não, eu tô leve, parça Só que ela que parece que não tá sendo leve, mano Ela tá achando que é normal isso Tá nervosa Tá nervosa Magrinho, vamos guardar Vamos guardar, vamos Não, peraí, vamos conversar com ela, mano Porque acho que aqui a gente tem algumas regras, né É meu também aí, ó Pegou meu lápis também, de sobrancelha Que eu faço Só pegar lá, mano Então, acabou o problema Ela não pega mais de velho Não, mano Na minha opinião, Duda Ela não vai querer me furtar, né Não, isso que eu ia falar Eu queria convidar você pra se retirar da casa Porque acho que você tem que pensar mais as suas atitudes Ver o que tem que ser feito certinho E depois, qualquer coisa, você volta Mas não tô me sentindo bem com você aqui, tá ligado? Você quer que eu vá embora? Você tá meditando? Não fizeram demais Peguei os seus cantos pra me avisar só E deixei largada Eu não pego mais, pronto Por favor, Berta, sai daqui Por favor Meu Deus do céu Vim, vim O que você batiu nela? Ela vai dar um sapato na cara dele Nossa, mano Você tá ficando louca? Tá, mano Você tá ficando louca? Vem que vai Você tá ficando louca, menina? Pega a chave, eu só vou levar ela na portaria Você perdeu o juízo? Não, vai, fica falando sozinha aí Quem que você tá pensando que é? Nossa, parça Nossa, parça Vamos pegar a chave, vamos pegar Nossa, parça Nossa, parça Nossa, parça Que que é isso? Tá conselho, Jana? Nossa, parça Olha a chave, esse que tá acontecendo Nossa, parça Melhor que não volte mesmo Melhor que não volte mesmo, mano Não, 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 não Vamos pegar a chave, mano Nossa, parça Nossa, parça Vou pegar essa linha com os cabelos, mano Tô ficando irritado Tô ficando irritado, parça Não, 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 não Tô ficando irritado, parça Me solta, me solta Calma, calma Calma, calma Ela tá achando que é quem? Calma aí É trollagem É, só de brincadeira É trollagem Boa, 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 boa É trollagem, parça Nossa, que susto Tô chegando lá no tapa de verdade Você ia ficando maluco Calma, respira Relaxar, Claudinho Ai, Claudinho Tá muito bom isso A gente vai trollar vocês mais umas 500 vezes Gostou? 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 Adorei Entrou em choque? É, você não é possessiva, né, Cadela? Tá possuindo, tá possessiva, Cadela? O gringo é acreditoso Ah, acreditei A tapa, mano Ela pegou pesada mesmo Ela foi no personagem O gringo não sabia? O gringo não sabia? Não, mas eu falei Foi boa Tinha que ser forte Senão não ia ter graça Não, mano Porque ele falou Não, eu gosto tudo no lugar, né Achei que... Até por isso que ele sabia Mas não sabia Não, o gringo não sabia Ninguém sabia Não, só eu e ele O gringo tava treinando O gringo tapou alto Estourou, parça Nossa, estourou Acho que você é um pirata de sua barba Tem que pegar pesado da trollagem, entendeu? E o próximo que vai tomar a tapa É você, parceiro Não, eu não Eu não, eu não Vem, não, toma Ah, sai Tá vermelho, gente Ah, tá vermelho, olha Ficou de verdade Dá pra fazer a vermelha Dá pra fazer a capa Não tava bem tapada, né Você não viu? Bom, foi muito louco Foi muito louco Deu tudo certo E é isso, mano Já se inscreve muito no canal Segue todo mundo aqui no Instagram também Como que é a sua Instra, Duda? É macarvalho.o É macarvalho.o Macarvalho.o Tchau Tchau